Mulher é mãe. Mulher é irmã. Mulher é esposa. Mulher é filha. Mulher é tudo. Tejada Incorporações felicita todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Nesta quarta-feira, dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. A Associação Comercial promove um café da manhã para as empresárias associadas à entidade como homenagem especial. Já na rede pública de ensino, as escolas devem promover atividades internas, com o objetivo de homenagear as mulheres. E a Lagoa TV promove no programa Conexão Tapense Ao Vivo uma homenagem especial às mulheres, com a participação da diretora do Hospital Nossa Senhora do Carmo, Neila Alves, da secretária de Educação, Débora Toledo, a secretária da Fazenda, Rosemary Ferreira, e da diretora financeira da Lagoa TV, Rochelle Lima. O programa começa ao meio-dia e conta com a participação dos webespectadores através das redes sociais.